Fala galera, mais um vídeo pro canal. Hoje eu estou com o EliteBook, tá? Ele é um HP com processador AMD, esse aqui é o EliteBook 745G2, notebook 2015-2016, já foi pego já de negociação com a empresa, depois eu passei pra um cliente em 2017, tá até hoje com ele, nós vamos colocar um SSV nele, e ele usa uma PU AMD, se eu não me engano, que eu ainda não liguei, ele é uma A10, eu não lembro, 7350B, eu sei que ele é, é, ele é um quad-core, é uma A8 se eu não me engano, ele é um quad-core, ou algo assim, possui um vídeo R6, tem 4 núcleos, né, ele concorre aí com o i7 de sexta geração, quinta, quarta, né, e concorre com o i5 também, mas com o vídeo melhor, tá? Então você pode editar, usar pra Adobe, usar até um AutoCAD nele, tranquilo, ah, é a AMD Skate, não, bem projetado, muito bom o aparelho, tá? É só é caro, né, quando você encontra ele novo aí, são muito caros o EliteBook, agora tem as versões do Ryzen, né, o concorrente dele é o Twin Pad, tem o Latitude, aqui no Brasil, a dela não tem com a AMD, tá? Mas vamos lá, pra abrir ele, o acabamento dele é bom, é todo emborrachado, e é simples de você desmontar, pra você, é, tirar a tampa, ó, você vai mexer essa travinha pra sua esquerda, puxou a tampa, liberou, tá? Aqui, por exemplo, ele suporta, tá com 8GB, tá? Ele tá com uma... uma PC3L de 8GB e suporta mais uma de 8GB, 16GB de RAM, tá? Aqui nós vamos colocar o SSD, ele não tem espaço pra colocar um... pra colocar um adaptador, pra colocar um HD secundário, ele também aqui, pelo menos aqui, ele não tem M.2, eu não sei se embaixo do teclado tem, ou vou desmontar. A bateria dele, também você pode tirar, tá? Ela fica pro lado de dentro, ó. Soltou as travinhas, tá? Pra tirar o HD, você precisa tirar a bateria. Vamos soltar os parafusos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Soltei, né, ó, soltei o HD. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar o HD do suporte. Vou tirar os quatro parafusos do suporte. E esse HD, como vai colocar o SSD, ele vai ficar numa case. Pronto, soltei os parafusos. Vou tirar o SSD da embalagem. O SSD não vem com o sistema, ele vem até sem partição. Então, quando você colocar o pendrive com o Windows 10, pra instalar, ele já vai iniciar diretamente. Então, eu vou tirar o HD, na mesma posição, irei colocar o SSD. Agora, eu vou tirar o HD, pra você ver que esses notes, essa linha da, não só ela, né, como a Latitude também, a Trink Pad, são bem práticos de fazer o upgrade. Então, eu vou tirar o HD. Pronto, prazer, né, que esse lado. Só falta mais um parafuso. Esse lado já tem. coloquei os parafusos aqui de travinha eles não saem achei vou parafusar esse aqui olha como é simples você fazer upgrade do seu editbook 745 g2 do g1 deve ser igual não sei o g1 é não sei se acho que a gente tem um g1 também como antes desse colocou a bateria colocou a tampa travou já foi feita a troca não sei se ele tá com carga o teclado dele ele é luminoso ele não tem sistema então ele vai obviamente vai repetir boot é só para o pendrive iniciar essa ação já inclusive no dos 10 que você fazer o pendrive ele vai identificar a licença já certinho sem nenhum problema tá bom galera espero que tenham gostado da dica que gostei compartilhe inscreva-se no nosso canal valeu